Música Estão bonzinhos? Sim! Música Acabou hoje o nosso terceiro turno da Praia Campo Infância Foram seis semanas com três turnos Música Eu senti orgulho em poder estar aqui E que aprendi várias coisas que se deve acreditar sempre em si E que os amigos são o maior valor cá na vida Música Achei que foi muito bom, achei que foi benéfico Achei que eles se divertiram imenso durante estas seis semanas Foi tudo muito bem organizado Equipa técnica, os monitores, os coordenadores Sempre nos ajudaram nas ansiedades dos encarregados de educação Música As crianças chegavam sempre a casa todos os dias com um sorriso na cara E sempre com vontade de querer voltar para as colónias de férias Música Eu queria primeiro que nada agradecer à equipa que organizou durante três meses Música E depois queria agradecer a todos os coordenadores E a todos os monitores Porque sem eles isto não seria o sucesso que é Música Somos uma das melhores freguesias com a Praia Campo E não só E eu estou muito feliz Praia Campo! Praia Campo! Praia Campo! Praia Campo! Praia Campo!